Jesus andou por todo lado fazendo o bem e mostrando às pessoas o quanto Deus as amava. Deus sabia que todas as pessoas no mundo haviam feito coisas erradas pelas quais elas deveriam ser punidas. Mas Deus prometeu nos perdoar se a gente amasse e agradecesse a Jesus por sua ajuda. Jesus fez por nós a coisa mais maravilhosa. Ele deu a sua vida por nós. Três dias depois, ele voltou a viver novamente, para viver para sempre. Esta é a maravilhosa boa notícia que Deus nos conta em seu livro, a Bíblia. Se nós pedirmos a Jesus que viva em nossos corações, nós vamos fazer parte da grande e feliz família de Deus. E poderemos um dia ir para o lindo lar de Deus, chamado céu. Eu hoje escutei tua história, Senhor E eu acredito que o céu te enviou Você foi criança também E sabe o que sinto e o que é pro meu bem Jesus entra em meu coração Me dê luz, seu amor, sua mão Esteja sempre bem perto Me mostrando o que é certo Jesus entra em meu coração Você deu sua vida e curou com sua luz Eu também acredito Te preciso, Jesus Por meus erros Por meus erros eu peço perdão E abro a porta do meu coração E abro a porta do meu coração Jesus entra em meu coração Me dê luz, seu amor, sua mão Eu sei que haverá O céu a me esperar Jesus entra em meu coração Esteja sempre bem perto Me mostrando o que é certo Jesus entra em meu coração Meu coração